E os discípulos responderam, o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados. Não tem sentido o Senhor perguntar quem tocou na minha capa. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Vamos voltar na história, dois mil anos atrás. Uma mulher já tinha tentado de tudo. Há doze anos, ela tinha uma hemorragia, ela sangrava. E ela tinha a certeza de que tudo que os médicos podiam fazer, já tinham feito. A tal ponto que o texto é muito claro, ela gastou tudo aquilo que ela tinha. Não ficou curada e agora estava pobre, muito pobre. Depois de doze anos, tentando por todos os meios possíveis, imagináveis, na época. Mas nada tinha resolvido a questão daquele sangramento. Então, naquele momento, ela tinha ouvido falar de Jesus e todo mundo dizendo as maravilhas que Jesus andava fazendo e ela se entusiasmou com isso. E ela foi procurar Jesus. E foi se colocando no meio da multidão. E eu fico imaginando essa mulher passando no meio daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças para chegar bem pertinho dele. Só que ela não vai na frente dele. Vai pelas costas. E ela toca no manto dele. Ela toca nas vestes dele. E ao tocar no manto, nas vestes dele, ela se viu curada de uma doença que perturbava ela há doze anos. E ela percebeu que alguma coisa estava diferente nela. E aquele sangue que costumava escorrer havia parado. Eu fico imaginando a alegria dela e ela se contendo. Só que Jesus, naquele momento, para e Ele sabe que alguma coisa aconteceu. Quem foi que me tocou aqui no meu manto? E os discípulos, não entendendo nada do que havia acontecido, diz para ele, Jesus, espera um pouco, né? Tem uma multidão aqui do seu lado. Um empurra, empurra, que nós não estamos conseguindo organizar. E você ainda quer saber quem colocou a mão em você? É porque alguém daqui me tocou de uma forma diferente. Aconteceu alguma coisa aqui. E Jesus começou a olhar ao redor, para a face de um, para a face do outro, do outro, do outro, da outra. E uma mulher, tremendo, morrendo de medo, se lança aos pés de Jesus, como que pedindo desculpas, misericórdia, perdão. Se sentindo até um pouco sem graça, talvez, na cabeça dela, será que eu fiz alguma coisa que não poderia? e Jesus olha para ela e diz assim, filha, a tua fé te salvou. Você está curada. Pensando nessa história, uma vez, eu fiz uma canção. E a canção é assim, Ela queria, ela queria ver Jesus tocar seu manto, ser curada. Ela queria ver Jesus tocar seu manto e ser curada. Há doze anos, ela sofria, ela sangrava, ela sabia, que jamais esse sangue estancaria como ferida dessa tarde num coração que perde tudo na dor de nunca ser amada. Olha que interessante, gente. Quantas mulheres estão me acompanhando nesse momento e quem sabe vivendo exatamente aquilo que essa mulher vivia dois mil anos atrás. com o coração sangrando por não se sentir quem sabe amada, por não se sentir importante para ninguém. eu estou falando agora com você que está me acompanhando nessa madrugada e quem sabe o coração anda sangrando há tantos anos. Aquela ferida que parece que não cicatriza nunca. e eu não estou falando aqui só de algo físico, sabe? Eu estou falando de algo emocional. Aquela ferida na alma que parece que não tem médico que dê jeito. aquela ferida no coração que parece que não cicatriza nunca. Essa é a madrugada do encontro com ele. Assim como Jesus olhou para ela dois mil anos atrás, Jesus hoje olha para você. e Jesus olhou para ela com ternura então lhe disse coragem minha filha tua fé te salvou dois mil anos depois e Jesus olhou para você com ternura então lhe disse nesta madrugada coragem minha filha tua fé te salvou te salvou te salvou coragem minha filha coragem coragem minha filha tua fé te salvou nesta madrugada nesta madrugada e Jesus olha para você com ternura então lhe diz coragem minha filha tua fé tua fé te salvou tua fé te salvou páscoa páscoa é tempo de amor esperança e renovação em abril vamos refletir sobre a ressurreição de Jesus Cristo e renovar a nossa fé é também uma oportunidade de reunir a família e compartilhar momentos de alegria e gratidão prepare o seu coração para celebrar Cristo vivo que nos ensina a olhar além da cruz ligue agora e envie a sua intenção feliz páscoa para todos olha esse programa está sendo muito especial porque já está dentro dessa semana que nos prepara para grande encontro com Cristo morto e ressuscitado sexta-feira vai ser um momento muito especial de bênçãos de graças porque é o encontro com a cruz mas a gente sabe que a nossa fé católica ela não para ali na cruz né mas é algo que nos lança para frente então quero convidar você a entrar em contato e nessa semana santa depositar as suas dores as suas necessidades na cruz de Cristo todos os nomes que forem chegando nesses dias que antecedem a sexta-feira santa eu vou recolher todos esses nomes e eu vou pedir mesmo sabe bênçãos graças dos céus por você que mais precisa por você que tem passado por grandes tribulações por você que tem passado por grandes dificuldades por você que está assim próximo da cruz de Cristo e diz eu estou precisando de ajuda da Alcides me faça saber me faça saber 0 operadora 11 4200 8080 esse é o telefone para você ligar agora Alcides eu não vou ligar eu vou só fazer uma doação para esse projeto aqui está aparecendo o Pix você pode agora fazer a sua doação eu te agradeço muito se você me ajudar a levar adiante essa missão levar adiante a palavra de Deus se você me ajuda estendendo a sua mão e vindo em nosso socorro eu sou muito grato a você que estendendo as mãos me diz Alcides eu acredito tanto nesse trabalho que vocês fazem a gente faz com muito amor gente mas com muita verdade também sabe e por isso que muitos corações estão sendo tocados restaurados muita gente voltando a vida porque tudo o que acontece aqui é de verdade eu não tenho direito a um centavo da sua doação absolutamente nada mas esse projeto só sobrevive se você estender a sua mão e me ajudar a levar adiante eu digo isso gente porque nós estamos agora alugando um satélite para que esse satélite jogue essa imagem para o Brasil inteiro para aquele cantinho aquela cidadezinha minúscula no mapa através da rede vida essa família está sendo iluminada através da rede vida esses corações estão sendo tocados restaurados através da rede vida muita gente tem reencontrado o caminho da fé e a gente tem procurado manter essa fé viva por isso que eu digo você pode contar comigo mas é de verdade isso pode contar comigo mesmo em tudo na sua vida pode contar com as minhas orações você não está sozinho pegue o telefone liga agora 0 pela dura 11 42 00 80 80 ou faça a sua doação agora pelo Pix está aparecendo aqui eu preciso de você pode contar comigo eu sou seu amigo não importa onde estiver não importa o que vier meu amor sempre estará contigo contigo pra sempre eu sempre vou estar contigo conta comigo eu sou seu eu vou rezar agora com a Vera Lúcia Carneiro da Silva ela é de Itapevi Vera Lúcia seja muito bem-vinda muito bom dia ai caiu a ligação caiu a ligação mas eu já vou começar a rezar por ela enquanto minha produção vai retomando a ligação eu quero nesse momento trazer a Vera Lúcia eu quero trazer a cidade Itapevi diz que tem muita gente lá em Itapevi que me acompanha aqui pela Rede Vida e quero agradecer todos vocês eu quero nesse momento também trazer as intenções os pedidos de todos aqueles que entram em contato comigo e dizem assim Dalsides reza por mim Dalsides estou precisando eu vou buscar aqui minha gente e tenho visto assim pessoas realmente muito necessitadas Dalsides perdemos meu irmão nesse fim de semana nossa mãe tem 94 anos e está abalada pela perda do filho caçula peço oração é a Vânia Ribeiro que está pedindo gente vamos pedir por essa mãezinha pela alma né do Roberto René da Silva vamos pedir por essa família Deus provê Deus proverá sua misericórdia não faltará e nesse momento eu quero rezar com a Vera Lúcia Carneiro Vera Lúcia seja muito bem vinda aqui a Dalsides falando bom dia bom dia Dalsides do meu coração ó eu estou aqui de braços abertos já dando esse abraço carinhoso 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 em você tem até uma música que fala isso né que falta às vezes falta um abraço né o abraço faz né exatamente eu amo essa música toda vez no seu programa com aquela menina maravilhosa aquela voz linda da Dalsides eu amo de paixão então agora ó eu dou um abraço aqui e você dá um abraço aí ó Vera Lúcia esse abraço é com todo o amor do meu coração todo o amor do meu coração ô Vera você me acompanha há muito tempo ou descobriu a gente recentemente não Dalsides eu descobri nesse tempo eu assisti a canção nova e quando eu te conheci foi amor à primeira vista ah que bonitinha então sim parece até uma velha canhada né mas é amor de coração de alma meu irmão você é uma pessoa muito maravilhosa que benção ô Vera reza comigo uma dezena do terço de Jesus misericordioso porque eu fico imaginando assim suas necessidades aquilo que você está precisando e eu queria colocar o Brasil todo rezando por você e você rezando por esse Brasil que nos acompanha tem alguma intenção algum pedido que você queira fazer nesse momento assim como assim Dalsides assim de uma assim uma benção é tem algum pedido que você queira fazer por exemplo alguma necessidade que você tenha ou alguém que você quer bem está passando por uma necessidade porque agora nós vamos botar o Brasil rezando por você e pelas suas necessidades eu me encontro com muitos problemas de saúde Dalsides e eu só não estou mais porque eu estou firme aí nas orações da Rede Vida graças a Deus e eu amo muito a Deus eu tenho muita fé sabe eu estou superando uns poucos então nós vamos fazer o seguinte nós vamos pedir pela sua saúde pela sua recuperação pela paz que você vai sentir agora no coração e Vera nós vamos rezar juntos o terço da misericórdia o terço de Jesus misericordioso e o terço diz assim eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro e agora por dez vezes nós vamos falar essa oração pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro vamos juntos Vera pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Vera pedindo agora pela sua recuperação pela sua saúde e você reza comigo pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro e agora e agora você vai pedir pelas pessoas que estão nos acompanhando que também estão precisando de oração pelas pessoas que estão se sentindo sozinhas desamparadas e nós rezamos assim pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Vera, você vai sentir uma paz agora e essa paz é presente do próprio Jesus misericordioso, que pediu que rezássemos todos nós, o mundo rezasse essa oração, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, e agora eu me aproximo dessa imagem de Jesus misericordioso e eu rezo essa oração, Cristo Jesus ressuscitou, alegremos-nos do abismo da nossa natureza humana, veneramos o mistério da sua sepultura e celebramos a sua gloriosa ressurreição, Deus de bondade, acolhei as súplicas dos vossos filhos e filhas, para que ressuscitados por vós, sejamos filhos da luz e abramos as portas dos céus, para todos aqueles que acolhem e escutam a vossa palavra. Jesus ressuscitado, que vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós e sejamos presença de um mundo novo, de paz, de justiça e de unidade, coração compassivo de Jesus, mostrai-nos a vossa misericórdia. Assim como a Vera pediu saúde, você que está em casa, faça agora o seu pedido, qual é a graça que você está mais precisando, eu vou estender a minha mão e num gesto simbólico, eu vou levar a sua intenção, o seu pedido, até essa imagem do Jesus misericordioso, qual que é a sua intenção, o seu pedido, o que é que você está mais precisando, ó sangue e água, que jorrastes do coração aberto de Jesus, eu confio, eu espero em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Deus forte, Deus imortal, vem de verdade, de nós. Deus, Deus imortal, vem de verdade, de nós. Bela vim eu te plantar Tu plantaste a lança em mim Águas doces eu te dava Foste amargo até o fim Flagelei por ti o Egito Primogênitos matei Tu, porém, me flagelaste Entregaste o próprio rei Deus santo, Deus forte Deus imortal Vem de pecado De nós Deus amou Deus forte Deus imortal Deus imortal Eu te abri o mar vermelho Me rasgaste o coração A Pilatos me levaste Eu te levei pela mão Só na cruz Só na cruz Tu me exaltaste Quando em tudo Eu te exaltei Que mais pude Que mais pude eu ter feito Em que foi que eu te voltei Deus santo Deus forte Deus imortal Deus imortal Deus santo Deus forte Deus forte Tem piedade De nós Eu quero convidar você A rezar o texto da misericórdia Com a Mariana Monteiro E eu queria que você também Compreendesse um pouquinho da história Jesus Em aparições A Santa Faustina Kowalska Em 1931 Ensinou A Santa Faustina A Faustina na época A rezar o terço Da misericórdia Como fonte De graças Para todo mundo Tudo o que ele nos pede É que confiemos Na sua misericórdia Por isso que eu quero convidar você A rezar esse texto da misericórdia Está no Youtube Youtube.com Barra Arroba Juntos Da Rede Vida E ali tem O programa Primeiro E A Mariana me disse Que ela vem Aqui junto com a gente Rezar Dia a dia A partir da próxima semana Eu não sei se tem O programa já aí Mas Só para você Assim Entender Esse terço da misericórdia Ele Ajuda você A se aproximar Da misericórdia De Deus E é por isso Que eu quero que você tenha Essa oração Todos os dias Então Mariana Monteiro Nos ajuda a rezar Vai lá Ó sangue e água Que jorrastes Do coração de Jesus Como fonte de misericórdia Para nós Eu confio em vós Querida família Rede Vida Iniciamos agora Este terço Tão especial Que é o terço Da misericórdia Vamos pedir Que Jesus Tenha piedade De nós E perdoe Os nossos pecados E os pecados Do mundo todo Você também Pode entregar a Jesus Tudo aquilo Que está em seu coração Rezemos com confiança Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Obrigada pela sua companhia Até amanhã Fique com Deus Amor eterno Eu te amei Dei a minha vida Por amor Agora vai Também ama o teu irmão Agora vai Também ama O teu irmão Já não somos certos Mas os teus amigos A tua mesa nos sentamos Pra comermos deste pão Com amor eterno Eu te amei Eu te amei Que nossa amizade Se estenda Se estenda a todos Agora vai Agora vai Também ama O teu irmão O teu irmão Dei Sua graça Também ama Também ama Também ama o teu irmão Também ama o teu irmão Se permanece Se permanecer Agora vai Agora vai Agora vai Também ama o teu amor Agora ama o teu irmão Também ama o teu irmão D'o teu irmão D'o teu irmão D'o teu irmão D'o teu irmão Hoje eu peço Eu peço uma oração Pra que eu me cure De um problema grave Na vesícula Tenho 77 anos E acredito no milagre de Deus Maria do Carmo Eu acredito em milagres Eu tenho visto A graça de Deus Sendo derramada abundantemente Minha gente Eu tenho visto Através desse programa A generosidade O carinho de Deus Eu tenho visto Por isso que eu Acredito em milagres Porque realmente Algumas situações Até as pessoas dizem isso Dá o sítio Um médico mesmo disse Passei um testemunho agora Semana Semana passada Dizendo exatamente isso Os médicos disseram Olha Foi um milagre Eu tenho visto A graça de Deus Sendo derramada Em abundância Hoje chegou o seu dia De clamar De pedir Clame Peça Assim como eu clamo Peço Pelas intenções Que vão Vão chegando A todo instante Daucides Reza por mim Rezo Rezo por todos aqueles Que estão me Pedindo oração Jesus Amo o pecador Não o pecado Ele perdoa Tem que haver Conversão Mudança Reza por mim Daucides Maria Aurora Rezo Maria Aurora Daucides Que o Senhor Que o Senhor Abençoe Essa semana Santa Amém Nilza Novelli Que Deus te abençoe Nilza Eu estou vendo Eu estou vendo aqui Que a Elisete Está dizendo Misericórdia Senhor Misericórdia de mim Estou vendo a Tânia Pedindo pela família dela Pelo Marcelino Eu creio Dudu Eu vi que você está pedindo Oração Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Para que venha a graça O milagre Na sua vida Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Para que bênçãos e graças Sejam derramadas Sobre você Sobre aqueles que você ama Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus Provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Por todos aqueles Que agora rezam Todos aqueles Que estão entrando em contato Conosco Todos aqueles Que estão telefonando Nesse número Que está aparecendo Todos aqueles Que estão se tornando Novos benfeitores Nesta madrugada De bênçãos e graças Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Por todos aqueles Deus proverá Deus proverá Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Eu creio Deus proverá Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Senhor de misericórdia Por todos aqueles Por todos aqueles Que agora estão precisando De uma bênção De uma graça De um milagre Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Não faltará Eu creio Deus forte Deus santo Deus imortal Senhor de misericórdia Eu creio Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue de Jesus Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue de Jesus Pelo poder do teu sangue Pelo poder do teu santo nome Jesus Jesus Pelo poder do teu sangue Pelo poder do teu santo nome Jesus Jesus Pelo poder do teu sangue O programa está quase terminando Mas eu queria trazer uma reflexão Da Aziza Fernandes A Aziza nesses dias Fez uma reflexão bonita Sobre ouvir Guardar Rezar Esperar Aziza Fernandes Com esse trabalho lindo De evangelização que tem Vamos lá Eu fico imaginando Eu fico imaginando Nossa Senhora sendo visitada Pelo Espírito Santo Tendo Cristo em si E dando esta notícia E dando esta notícia para Santa Ana Eu fico imaginando a cena Como a gente imagina assim A graça de Deus Pousando O Espírito de Deus Pousando sobre Nossa Senhora A gente pensa em Nossa Senhora A gente Tem toda essa catequese E aí eu fico pensando Como é que essa mãe Reagiu Como é que foi para Santa Ana Receber a notícia de Nossa Senhora Tão nova Com o seu Senhor No ventre O Senhor de Santa Ana No ventre Da filha Aqueles sentimentos Contraditórios Aquelas Aquelas coisas assim Eu quero proteger você Mas aquele que eu peço Que te proteja Está em você E aí As mães sempre Experimentam Essas contradições De sentimentos Porque Precisam ver os seus Andarem E ao mesmo tempo Precisam entregar E ao mesmo tempo Reverenciar Admirar Esses dias eu saí Eu tive um vale night Com a minha mãe A gente foi passear Em São Paulo A gente foi no show De um padre amigo E foi bonito Assim Eu deixei ela na mesa Um pouco Eu fui cantar Nesse show Um pouco E na volta Uma amiga me disse assim Oh minha amiga Sua mãe te admira tanto E eu fiquei lembrando Deve ter sido Uma gota Desse sentimento Na minha mãe Dentro do mar Que foi o sentimento Que visitou O coração de Santa Ana Imagina A mãe Da mãe Do Salvador Precisa ser muito mulher Para admirar Na graça No olhar Da sua filha Ou do seu filho Mas toda mãe Carrega essa potência De amor De força Porque não há algo Mais forte Que faça um filho andar Do que um olhar materno Que o admire Eu encontrei na Bíblia Uma frase Que mexeu muito comigo E eu quero Nesse momento Trazer pra você também Nunca repita Um boato E assim você não terá Do que se arrepender Não conte Um boato Nem aos seus amigos Nem aos seus inimigos A não ser que Ficando calado Você prejudique alguém Nesse caso Você deve contar Olha que critério Bonito Pra você saber Se você passa Uma história adiante Ou não Se por acaso Passando essa história Adiante Você Vai ajudar alguém Fale Se você tiver certeza De que não vai ajudar Silencie Cale Então ao longo desse dia Você terá a oportunidade De silenciar De calar De passar adiante Uma informação Que você recebeu Ou De conter No próprio coração Essa informação O grande critério é Se eu passar adiante Eu ajudo Essa pessoa Que está sendo O foco Desse comentário Ou não Se for uma coisa Boa pra pessoa Ótimo Se for um alerta Eu falo diretamente Com essa pessoa Mas Caso contrário Se for apenas Pra eu satisfazer Aquilo de pior Que existe em mim Que é esse desejo Constante de falar Da vida dos outros Que eu fique em silêncio Que essa frase bíblica Traga ao seu coração A paz A luz necessária Pra você dar passos Ao longo do dia de hoje Dia de hoje Que está Quase, quase começando E eu queria que Nessas primeiras horas do dia Você já pedisse A iluminação divina Pra fazer a coisa certa Do jeito certo No caminho certo Vamos pra oração da noite Vai lá Você sabe que eu estou aqui Pela Rede Vida Onze horas da manhã Quatro e quinze da tarde Meia noite E ainda o programa se repete Das três e quinze Até as cinco e quinze da manhã Eu vou pedir que você reze comigo Dizendo Deixai agora Vosso servo ir em paz Conforme prometesses Ó Senhor Pois meus olhos Viram a vossa salvação Que preparastes Ante a face Das nações Uma luz Que brilhará Para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo E o nosso corpo repouse Em sua paz E agora Coloca a mão no coração Nesse momento E diz assim Visitai Senhor A minha casa E afastai da minha casa As ciladas do inimigo Na minha casa Habitem vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Sinta essa paz Recorra A misericórdia do Senhor Deixe o Senhor Tocar seu coração Restaurar suas forças Traça o sinal da cruz Nesse momento E peça Bênçãos Graças dos céus Por você Pela sua família Pelas pessoas que você ama Pela misericórdia do Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique na paz Deus abençoe 11 horas 4 e 15 da tarde Meia noite Estou esperando você Tchau Assim contigo Minhas misérias Perdidas no esplendor De Tua misericórdia Meu Filho Minhas misérias Em Tua misericórdia Me encontro Contigo Eu miserável Perdida em Teu imenso amor Sou bem menor do que eu te compreender Compreendo És bem maior que tudo Me encontro Me encontro Assim contigo Assim contigo Minhas misérias Perdidas no esplendor De Tua misericórdia Sou bem menor do que eu consigo compreender Compreendo És bem maior